Por estar em Brasília, distante do contato direto com a população, o voto para presidente é considerado o mais livre de influência dos políticos locais. Os cabos eleitorais têm pouca importância na persuasão do eleitor. A informação faz com que os cidadãos avaliem os pretendentes a ocupar o Palácio do Planalto com muito mais imparcialidade. Antes de escolher, é preciso saber o que faz o chefe da nação. Ele tem que obedecer as leis do país, cumprir a Constituição. Nas relações internacionais, o presidente da República decide entre a paz e a guerra e por políticas externas que fortaleçam ou desmontem a economia. Também é ele quem determina se as leis aprovadas por deputados e senadores terão ou não que sair do papel e passar a valer. Dada a nação, do povo brasileiro que precisa muito, tem muita pobreza, tem muita gente passando fome, essa é a responsabilidade. Cabe ao presidente ainda nomear os ministros que o ajudarão a cuidar do país e ficam na quarta posição na linha sucessória. Na ausência do presidente da República, do vice, do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, um dos ministros, o que for o presidente do Supremo Tribunal Federal, ocupa o cargo de maior peso na nação. E o mais importante, é preciso saber reconhecer o poder de cada voto para presidente. Em nenhum outro lugar do mundo, a opinião pública tem tanto valor. O papel do eleitor na hora de votar, um papel essencial, uma tarefa essencial, eu diria, porque dos cinco maiores países do mundo mais populosos, o único que escolhe diretamente, com o voto na urna, todos os cidadãos em igualdade de direitos é o Brasil. Não sei por que não se fala mais isso, para valorizar, inclusive, junto aos cidadãos, o significado desse gesto. O significado de escolher o nosso rei, o nosso imperador, que digamos assim, que entre nós tem o nome de presidente da República, é um gesto muito importante, que na história da política do mundo, nós somos únicos nesse sentido. Obrigado. Obrigado.